Bem-vindo ao meu canal! Se você entrou aqui agora e está vendo esse vídeo, já se inscreva aí para você ficar por dentro de tudo que acontece e vai acontecer nesse canal a partir de agora. Beleza? Esse é um canal de motovlog. Eu filmo na rua, mostrando o cotidiano, mostrando os rolês, por onde eu vou, viagens até. E também tem tutoriais ensinando várias coisas, como consertar a moto, como fazer várias coisas relacionadas à moto. Beleza? Tudo relacionado à moto. Quem gosta de moto vai curtir esse canal e vai se inscrever. Tá bom? Valeu!